Fala, empreendedor! Seja bem-vindo para mais um vídeo da sequência de vídeo da jornada de empregado a empreendedor. Eu sou o Diogo Mitsuda e se você ainda não me conhece, eu ajudo as pessoas a empreender pela internet ou aumentar suas vendas com marketing digital, e assim conquistando sua liberdade financeira. Nesse vídeo estarei falando como começar em seu negócio online, sendo um pouco mais específico, utilizando a estratégia do posicionamento. Existem algumas formas de como você posiciona no mercado, mas nesse vídeo estarei falando sobre duas formas que eu utilizo mais em meu negócio. Mas antes de começar a falar do vídeo, e se você gosta desse tipo de conteúdo referente a marketing digital, empreendedorismo e marketing de afiliados, já se inscreva no canal, porque assim você vai estar acompanhando cada vídeo que eu estarei subindo em meu canal. E para você acompanhar 100%, é só você clicar no sininho cinza ao lado. A primeira estratégia de posicionamento seria você utilizar a técnica de SEO. Em resumo, essa técnica muito utilizada dentro do marketing digital, chamada SEO, seria a forma de você se posicionar frente aos mecanismos de busca na internet. Ou seja, são aqueles sites de buscas no qual você procura, por exemplo, Google, Yahoo e Bing. Dentro dessa estratégia, você pode utilizar as palavras-chave e o copywriting. As palavras-chave significa que você pode utilizar, por exemplo, como ganhar dinheiro pela internet. Essa palavra-chave é utilizada muito para quem queira ganhar dinheiro pela internet. A maioria das pessoas que procuram alguma renda extra ou queiram ganhar dinheiro pela internet, com certeza já escreveu essa palavra-chave. Agora, a técnica de copywriting significa que você tem que escrever de uma forma persuasiva a convencer a pessoa a comprar algum produto. Ou até mesmo você elabora um vídeo para convencer essa pessoa a comprar um produto. Essas duas técnicas são muito poderosas quando utiliza da forma correta. Então, tente estudar um pouco mais sobre palavras-chave e copywriting. Uma outra forma muito importante que você tem que aprender a fazer, seria você criar conteúdos de qualidade. Mas como fazer isso? Criar conteúdos de qualidade nem sempre é fácil, porque você deve criar conteúdos que agregue valor nas pessoas interessadas. Ou seja, aquelas pessoas que procuram no Google e acham o seu conteúdo, ela consumindo o seu conteúdo e se você ajudou ela de alguma forma, agregou algum valor para ela, tenha certeza que ela vai comprar o produto de você. Criando conteúdo de qualidade, você consegue se posicionar no mercado como autoridade. Aqui no canal, alguns vídeos atrás, já falei um pouco mais sobre posicionamento. Não é apenas você ter uma grande audiência, mas sim você conseguir posicionar o seu conteúdo na internet. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você consegue gravar um vídeo e consegue posicionar ele na primeira página do Google, ou até mesmo do YouTube, com certeza é praticamente 100% que você consegue vender pela internet. Essa técnica é muito utilizada dentro do empreendedorismo digital. Se você utilizar da forma correta, você vai ter muitos resultados. Se você se interessar sobre como posicionar os seus conteúdos na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assim você vai aprender como posicionar os seus conteúdos na internet. Esse foi mais um vídeo da sequência de vídeos da jornada de empregado a empreendedor. Tente se posicionar dentro do mercado onde você está trabalhando. Se você conseguir aplicar bem essa estratégia, tenha certeza que você vai ter muito sucesso trabalhando pela internet. Lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Mas também, se você não é inscrito no canal e gostou desse conteúdo, já se inscreva no canal. Mas também, lembrando, tiga o sininho cinza ao lado para receber 100% das notificações. Fico por aqui, um forte abraço! Tchau!